É alguma surpresa pra alguém que o Atlético vai passar por um processo de reformulação em 2024? Nessa transição de temporada, né? De 2023 pra 2024. E é um processo de reformulação não que seja uma grande opção do Atlético. É uma reformulação necessária. Uma reformulação na diretoria, uma reformulação na comissão técnica, uma reformulação no elenco. Então a gente tá falando de uma mudança geral no futebol do clube. E quando a gente fala em questão de elenco, a gente vai falar de uma situação que me lembra um ditado. Que situações extremas, elas pedem atitudes extremas. E não que o Atlético vai dispensar, sei lá, contra os jogadores. O Atlético, ele não precisa falar de saída. O Atlético precisa falar de chegada. Óbvio que uma saída ou outra é natural que aconteça. Mas eu acho que o grande tema que o Atlético, ele precisa ter pra temporada que vem, que são chegadas. O Atlético, ele precisa se reforçar. Na questão da palavra mesmo. Na questão da semântica. Reforço. Porque existe a contratação e existe o reforço. Thiago Andrade, contratação. Bruno Pérez, contratação. Matheus Felipe, contratação. Reforço Zappel, reforço Esquivel, reforço Fernando, reforço Kaká. É esse cara que a gente precisa que chegue. A gente precisa que chegue gente de impacto. Porque não significa que o elenco do Atlético é podre quando eu falo isso. Não significa que o elenco do Atlético é insuficiente quando eu falo... Não, insuficiente até. Mas não significa que o elenco do Atlético é sem salvação nenhuma. O elenco do Atlético, ele tem boas peças. Só que esse elenco, mesmo com as lesões, mesmo com todos os contextos que a gente sabe que aconteceram em 2023, foi um time que empatou 14 vezes no Campeonato Brasileiro. Foi um time que não conseguiu passar do Bolivar na Libertadores. Sabe? Foi um time que se mostrou insuficiente. Mesmo com qualidade. Seria muito injusto eu chegar aqui e falar que o time do Atlético é podre. Não é. O Atlético tem pelo menos 15 a 20 jogadores ali que eu acho que dá pra contar na temporada que vem. Não todos os titulares, mas que dá pra fazer a composição do elenco. Só que a gente fala de outro terço. A gente pode ter dois terços já no grupo. Mas a gente fala de outro terço que precisa chegar. Que são brechas muito claras de elenco. Que elas precisam ser preenchidas. E quando eu falo que o Atlético precisa de pelo menos 10 reforços, ou algo por aí, eu sei o risco de você botar 10 jogadores novos num grupo. Pensa no seu setor, na sua empresa, no seu trabalho. 10 funcionários novos chegando do nada. Vão precisar se adaptar, vão precisar entender rotina da equipe, vão precisar entender método de trabalho. Só que é um passo que a gente precisa dar. Se a gente quiser ser competitivo na temporada que vem. A gente não pode olhar mais pro nosso banco em 2024 e ver arreagada. E ver jogadores como o Romulo. Ver jogador como, enfim, que a torcida não suporta, como o Matheus Felipe e o Thiago Andrade. Esses caras não tem nem condição mental de entrar em campo. Então a gente precisa ter um elenco preparado pros desafios da temporada. E eu já falei pra você, questão de qualidade e questão de quantidade. Só que quando a gente começa a olhar aonde as posições que a gente precisa de reforço, a gente vê que, cara, é no mínimo 10 ali, mais ou menos, assim. Eu listei 8, mas com certeza vocês vão pensar mais e vocês vão achar que eu fui legalzinho em algumas situações. Olha, por exemplo, lateral direito. Cara, eu acho que o Atlético precisa pelo menos de dois laterais direitos. Assim, eu não conto com o Madson. O Madson até foi útil em muitos momentos, principalmente com aquela jogadinha, né, que ele entra na diagonal cruza de cabeça. A gente faz mais um gol contra o Cruzeiro dessa maneira. Mas eu acho que é de um nível inferior ao que o Atlético pode ter ali na lateral. E o Bruno Pérez, cara, ex-jogador. A chegada do Bruno Pérez depois da venda do Kelvin, em algum momento eu achei que até poderia acontecer pela trajetória do Bruno Pérez no futebol europeu, mas ficou claro que não tem como. Ficou claro que é um ex-jogador. Então a gente precisa de dois laterais. Ah, Thiago, quem são os dois laterais? Não sei, eu tô falando de necessidade. Depois a gente pode listar nomes. Mas assim, a gente sabe que a lateral é uma posição frágil no futebol brasileiro. Só que, pô, o Atlético ele acerta tanto na lateral esquerda, não dá pra acertar na lateral direita. Dois jogadores que só não comprometam. Tudo que a gente precisa é isso. Jogadores que não comprometam. Jogadores fortes fisicamente, jogadores que podem ser terceiro zagueiro, enfim. Tem um exemplo pra mim de um jogador que não compromete na lateral direita? O Tinga do Fortaleza. E não que eu esteja pedindo o Tinga, mas pra mim é um grande exemplo de um jogador que tecnicamente não é nada demais, mas faz o papel dele ali. Acho que a gente precisa dois desse. Então, ó, já estamos falando de dois laterais direitos. Questão da zaga. Eu botei um, tá? Na minha lista. Mas poderia ser dois e poderia ser três. Dependendo de quanto a gente quer melhorar esse sistema defensivo, a gente pode pensar em, sei lá, trazer dois reforços e um dos emprestados de volta, como é o caso do Luan. Fazer uma reformulação no setor. Eu sou zero contra isso. Acho que o Atlético, ele precisa oxigenar essa zaga. Acho que a chegada do Kaká e até mesmo do Kaique, que demorou a engrenar, de alguma maneira já foram positivas. Porque a gente tá falando de um clube que tem Thiago Eliano e Pedro Henrique muito tempo na posição. Isso em algum momento é positivo, mas em outro nem tanto. Então, assim, chega o Kaká, cria uma concorrência, cria uma ameaça. Imagina, chega, sei lá, um Matheus Gamarra do Olímpia, jogador de seleção paraguaia. Um jovem que quer mostrar serviço, pô, já criaria um desconforto para o Thiago Eliano que obrigaria ele a jogar o máximo. Porque o Thiago Eliano, quando ele quer, ele ainda é muito bom. Mas parece que o Thiago, ele ainda tá num ritmo de competitividade mais baixo. Então, ó, a gente já falou de dois laterais direitos. Aí, zagueiro, cara, eu botei um. Pode ser um, mas um retorno. Enfim, acho que o Luan Patrick é um garoto que pode nos ajudar. O Luan teve pouquíssimo espaço no profissional do Atlético, mas acho que é uma unanimidade que sempre se viu muito potencial no Luan Patrick. E eu acredito que em algum momento ele pode vir a dar uma resposta no principal do Atlético. O Raul, até onde eu apurei ali, tem chance de ser vendido, então nem vou contar muito com ele. Vamos botar dois, né, a gente já tá falando de quatro reforços. Aí, na volância, eu botei um, que seria um camisa cinco. Eu acho que a gente precisa urgentemente. Mas se você me perguntar e falar o seguinte, Ah, Thiago, mas você não aceitaria um substituto para o Alex Santana? Aceitaria na hora. Ah, mas eu aceitaria muito fácil. Muito fácil o substituto para o Alex Santana. Então, nessa pegada, eu acho que a gente precisa de um camisa cinco titular. Acho que para a próxima temporada, o Eric tem tudo para se tornar cada vez mais um número oito. O Hugo Moura reserva desses cinco e a gente um cinco que nos ajude. A entrada da área do Atlético é desprotegida em todos os sentidos possíveis e impossíveis, cara. Eu acho que é um dos grandes problemas técnicos que esse time tem. Tá? Um dos grandes problemas técnicos. E um camisa oito ali, que eu acho que o ciclo do Alex no Atlético, ele não deveria seguir. Então, a gente já está falando de seis, tá? Seis reforços. Aí a gente fala de dois pontas. Eu acho que é útil. Eu não contaria com o Romulo para a temporada que vem. Então, eu estou... E o Thiago Andrade também não. Então, eu estou pensando no número quatro pontas. Canob e o Coelho traz mais dois, cara. Traz o Aravena em mais um, sabe? Jogadores que te entregam gols, jogadores que te entregam um contra um, jogadores que te entregam transição rápida. Acho que o Atlético, ele precisa desses jogadores. Até porque Canob e o Coelho, mesmo fazendo uma boa temporada, eu pelo menos considero assim, são jogadores que... Eu acho que a gente precisa de mais certeza nas nossas pontas. Se a gente tiver jogadores que nos entreguem mais... Algo mais sólido. Algo mais pronto. Eu acho que a gente só tem a ganhar na temporada como um todo. Sabe? Então, eu boto a posição de dois pontos. Um direito e um esquerdo, talvez. E na frente, dois atacantes. Pode ser, por exemplo, a volta de Babi mais um? Pode. Acho que está bom. A volta do Babi mais um. Mas a gente precisa, pelo menos, de mais dois atacantes para dividirem ali a posição com o Pablo. E acho que um desses atacantes é um esforço que o Atlético precisa fazer. O Atlético, ele precisa fazer um esforço para trazer gol para o Atlético. O Atlético, quando perde o Vitor Roque, ele cai na tabela porque a gente não tem mais um cara que entrega gol. Quantos jogos a gente não perdeu chances na pequena área que poderiam mudar completamente o roteiro da partida? O Atlético é o segundo time que mais finaliza errado no Campeonato Brasileiro, gente. Vocês têm noção que 18 times finalizam menos errado que o Atlético na competição? Então, detalhe, o Atlético é o quarto time que mais finaliza dentro da área. Então, a gente não está falando de chute de longa distância, de pretencioso que vai para fora. A gente está falando de chance clara de gol. Então, o Atlético precisa investir no atacante. Dez reforços. Dois atacantes, dois pontas, dois volantes, dois zagueiros, dois laterais direitos. O elenco do Atlético, ele termina a temporada numa situação difícil, cara. O elenco do Atlético, até por causa das lesões também, não nego, mas termina a temporada num momento de... Eu não vou falar em constância, mas a gente olha para o elenco e a gente não tem confiança. A gente olha para o elenco e muito pelo contrário. A gente consegue ver as fragilidades com muita facilidade. Então, assim, eu não estou falando para a gente montar um elenco estrelado para competir com o Palmeiras e o Flamengo. Eu acho que competir com o Palmeiras e o Flamengo é uma condição da gente ser assertivo nesses reforços. Eu acho que a gente pode competir com o Palmeiras e o Flamengo. Não com o que a gente tem hoje. Com o que a gente pode vir a ter. E eu repito. Dez reforços não significa sair gastando dinheiro loucamente. E nem significa contratar em exagero. Eu sei que quando falam em dez jogadores novos parece exagero. Mas para o Atlético, não é. Se a gente não quiser falar de jogadores como a Rehagada, como o Thiago Andrade, como o Matheus Felipe. Sabe? Jogadores como o Bruno Pérez. Jogadores que não tem condição de competir nem no Goiás da vida. Imagina, num Atlético. Acho que a gente precisa botar o dedo na ferida mesmo, rapaziada. Acho que a gente precisa botar o dedo na ferida. E se não botar o dedo na ferida, vai ser difícil. Vai ser difícil pra cacete. Valeu? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Valeu, valeu, valeu.